E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho, então eu queria saber o seguinte, quais batalhas você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, qual tema que você mais gosta de assistir aqui no canal, deixe sugestões de temas nos comentários rapaziada, melhor flow, melhor round histórico, melhor bate e volta, ataque, resposta, flow, Qual tema que você mais gosta, aquele round histórico, aquele bate e volta que pegou fogo, deixe nos comentários sugestões de temas, tamo junto, é nóis, Rimasulo HD aqui rumo aos 600 mil inscritos